Fala, galera! Eu sou a Gabi e eu vou mostrar para vocês as novidades do mundo do concurseiro. E a notícia boa é, a governadora eleita do estado de Pernambuco, ela reafirma o seu compromisso com a segurança pública. E com isso, galera, você começa a perceber que o concurso ficou mais próximo do que nunca. Eu quero saber uma coisa de você. Você já garantiu o curso do HD Cursos? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também aqui na tela. E por favor, viu? Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Um beijo, galera! Até a próxima!